Ha-ha! Yey! Ah! Presente! Ah! Ha-ha-ha! Malões! Ah! Bem bom! Olá, Kukim! Hoje, vamos aprender as vogais! Vamos começar com a letra A! Ah! 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 Não! Como aquele, Kukim! Veja! Ah! Ah! Uou! Uou! Ah-ha! 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 Ah-haah-ha-ha! Oh-ha-ha-ha-ah! Eee! 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 Ah! 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 Eee! Ah! 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 Eee! Eee! Oh! 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 Ah! Eee! 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 Oh! Eee! 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 Assim não, Cookie! Olha só! Eee! 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 Uh! 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 Aija! Aija! Jajajaja! Eee! Jejejeje! Jajajaja! Uh! Uh-oh! Cajo sanora! Ui! Cajua amarela é gigante! Yubi! Precicro veggie! No, no! Ah! Uf! Uau! Uau! Ciclo verde gigante! Yubi! Yubi! Oh! Oh-oh! Cajo azul! Hmm... 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 Oh! Oh-oh! 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 Cajo a Xuchi-ganchi! Jaiji! He-he-he-he-he! Ha-ha-ha! Yuppi! Cágio amarelo. Cágio amarelo chicante. Minha! Bola amarela! Olha a bola amarela, olha! Cágio amarelo chicante. Bola amarela é minha! Não! 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 Ah! 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 Bola amarela? Onde você foi? Bola! Bola amarela! Aqui não! Ah! Ah! Ah, sim! Bola amarela! Não toque! Bola amarela! Oh! Bola! Sem bola amarela! Bola vermelha! Olha! Tchau, bola vermelha! Bola verde não! Amarela? Rosa não! Amarela! Não! Azul não! Bola amarela! Bola amarela! Bola amarela! Oi! Bola amarela! Bola amarela! Ah! Bola vermelha? Eh! Masa vermelha! Bola vermelha! Ah! Bola verde! Ah! Eh! Pera verde! Minha pera! Ah! Ah! Bola amarela! Ah! 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 Banana amarela! Olha! Fruta! Ah! 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 Bola laranja! Uma laranja, laranja Fruta, fruta! Fruta? É frutazim! É frutazim! Bola rosa! Minha! 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 A bola rosa é minha! Bola, bola, bola! Minha! Bola! Bola! Ah! Cadê a bola? Verde não! Rosa! Azul não! Amarelo não! Vermelho não! Não! Verde não! Bola rosa! Olá, bola! Olá, bola! Tchau, bola! Tchau, bola! Bola! Bola laranja! Ah! Ah! Minha! Minha! A bola laranja é minha! Bola! 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 Minha! Bola! Bola! Ah! Cadê a bola? Verde não! Laranja! Azul não! Amarelo não! Vermelho não! Não! Verde não! Ah! Bola laranja! Olá, bola! Olá, bola! Tchau, bola! Bola! Bola verde! Bola verde! Minha! Minha! A bola verde é minha! Bola! 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 Violeta, não! Verde! Azul, não! Amarelo, não! Vermelho, não! Não! Verde, não! Bola Verde! Olá, bola! Tchau, bola! Tchau, bola! Bola Verde! L Moeda! Moeda! Ovo laranja! Abre! 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 Leão! Mãe! Mãe! Sim! 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 Legal! Legal! Não! Não! É meu! Moeda! Ovo amarelo! Ovo amarelo! Mãe! Ovo amarelo! Mãe! Mãe! Moeda! Da você! Ovo rosa! Abre! 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 Sartaruga! Mais! Mais! O! Z! Z! É boa! A! O! 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 Moeda! Ovo! Ovo verde! Abre! 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 Vibra! Animais! Que legal! L de Leão C de Crocodilo D de Tartaruga Z de Zebra Cozinhar um bolo no espaço Procurar tesouros na areia Que tal escalar uma montanha sem sair da escola? Tudo é possível com Cooking, Sian e Clementina Cooking no Cartunito e na HBO Max Presente! Palões! Palão verde! Oi, fantasma! Oi, fantasma! Oi, fantasma! Coelho verde! Ahahahah! Palão vermelho! Tchau! 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 Pão amarelo! Toma, Tomate! Coelho amarelo! Balão azul! Verde! Vermelho! Amarelo! Coelho azul! Sem Coelho Azul! Coelho Azul! Balão rosa! Coelho rosa! Um, verde! Dois, vermelho! Três, amarelo! Quatro, azul! Cinco, rosa! Ah! Opa! Caiu! Laranja! Marcinha laranja! Bola laranja! Não, bola não! Ovo laranja! Ovo laranja! Pônei laranja é gigante! É lindo! Pônei laranja! Rosa! Ah, sim, Coquim! Massinha rosa! Ovo rosa! Ovo rosa gigante! Pônei rosa gigante! É muito grande! Pônei rosa! Azul! Massinha azul! Ovo azul! Ovo azul gigante! Pônei azul gigante! Olá, Pônei! Uau! 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 Roxo! Não tem massinha? Massinha roxa! Ovo roxo! Ovo roxo gigante! 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 Pônei laranja! Pônei rosa! Pônei azul! Ovo roxo gigante! Ovo roxo gigante! Ovo roxo! Oi, fantasma! Coelho amarelo! Balão verde! Oh! Oh! Coelho verde! Balão roxo! Toma, tomate! Coelho roxo! Balão azul! Amarelo? Verde? Roxo? Coelho azul? Hum... Nada de coelho azul! Coelho azul! Balão preto! Balão preto! Coelho preto! Tom amarelo! Dois verde! Três roxo! Quatro azul! Cinco preto! Tô... Uéé! Uééé... Uééé! Abre! 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 Coelho laranja! Coelho laranja! Abre! uma uma ou ou Muito obrigado. Laranja! Abre! 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 Laranja! Laranja! César azul! Abre! 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 Coelho azul! Coelho azul! Ah! 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 Chave azul! Abre! 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 Ah! Ah! Uvas azuis! Ah! Mais! 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 Não tem tesouro! Tesouro amarelo! Abre! 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 Vamo! Vamo! ferrou! Abre! Abre! Enbiti! Ah! Abre! Não tem tesouro! Ah! Enbiti! Sabe amarela! Abre! 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 Banana amarela! Coelho amarelo! Coelho laranja! Coelho azul! Que comece a diversão! As músicas de Cleo e Coquim estão agora no Spotify e Apple Music! É hora de brincar! Presente! Ah! 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 Balões! Balão amarelo! Ah! Oi, papai! O que é amarelo? Bolão laranja! Bolão laranja! Coelho laranja! É! Balão vermelho! Pega, tomate! 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 Coelho vermelho! Ah! 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 Balão verde! Ah! 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 Meleca! Ah! 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 Coelho verde! Ah! 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 Coelho azul Um amarelo Dois laranja Três vermelhos Quatro verdes Cinco azul Epa! O... Oh, oh... Ah, ah! Oh, oh! Ah! Balões! Balão vermelho! Olá, balão vermelho! Ah! Bala, balão vermelho! Ah! 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 Balão azul! Ah! Fum! 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 Ah! 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 Balão azul! Olá, balão azul! Oh, bola bebê azul Balão amarelo Balão amarelo Balão amarelo Balão amarelo Balão amarelo Olá, balão amarelo 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 Balao vermelho, balão azul, balão amarelo! Uau! Balões! Balões! B! Legal! A! B! A! B! Moeda! A! Ovo azul! A! Abre! 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 Banda! Mais! 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 S! Iba! S! A! A-a-a! MoEe-da! MoEe-da! A-a-a-a! A-a-a-a! A-a-a! A-a-a-a-a! A-a-a! Alvo rosa! Abre! 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 Repente! Mais! Mais! M Legal! M Moeda Uva amarelo! Abre! 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 Acabou! Mais! 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 Mais Ah! Ovo vermelho! Abre! 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 Ah! Elefante! Animais! Oba! P de panda, S de serpente, M de macaco, E de elefante! Brum! 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 Está quebrado? Muito grande! Toma, é um carro Eba! Bola de e-mail! Ah, vermelho! Mais, mais! Eba! Eba! Bolas laranjas! Bolas laranjas! Bolas laranjas! Bolas laranjas! Bolas laranjas! Ai, mais! Eba! Eba! Bolas amarelas! Oh! Amarelo! Mais, mais! Eba! Bolas verdes! Eba! 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 Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Eba! 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 Mães! Mães! Triângulo amarelo! Não ê o triângulo? Pronto! Triângulo! Aeee!! Coelho amarelo gigante! Tchau, coelho amarelo! Mais, mais! Quadrado rosa! E aí? Oh? Ah, não! Ah... Ah! Coelho rosa gigante! Tchau, Coelho rosa! Mais, mais! Ah! Pentágono verde! Coelho verde gigante! Coelho verde gigante! Tchau, Coelho verde! Coelho roxo! Coelho amarelo! Coelho rosa! Coelho verde! Ah! Legal! Coelho verde gigante! Ah! 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 Tchau! Tchau! Que é o Pequeno? Que é o Pequeno? Que é o Pequeno? Coelho grande! Cenoura! Que grande! Tchau, fantasma! Tchu! 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 Pachou um pequeno! Tchu! Tchu! Ah! Cachorro grande! Osso! Que grande! Tchau, tomate! Tchu! Tchu! Ah! 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 Vaca Pequena! Vaca Pequena! Vaca Pequena! Vaca Grande! Vaca! Grama! Que grande! Tchau, Mumu! Tchu! Tchu! Coelho Grande! Cachorro Grande! Vaca Grande! Ah! 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 Olá, Cuquim! Você sabe o que tem dentro das caixas? Animais! Você quer ver eles? Para saber qual animal começa com um A, você tem que escrever a letra! Sente de novo! É só seguir a linha! A, aranha! Muito bem! A de aranha! Aposto que você não conhece um animal que comece com E! A! E! Acho que tem algum traço a mais! Por que você não tenta outra vez? E! E! Elefante! Isso! E de elefante! Você sabe algum animal que comece com um I? Ah... I! I! Uau! Oh! Ha! I! Iguana! Legal, Cuquim! Isso! I de iguana! E agora? Qual animal começa com um O? Oh! O! Uau! Oh! O! Ovelha! Parabéns! O de ovelha! Uhum! Qual será um animal que começa com o Mu? Tá parecendo mais um Mu do que um Mu. Por que você não tenta de novo? O de unicórnio! Isso mesmo! O de unicórnio! Você já sabe as vogais e os animais! O de aranha! E de elefante! E de iguana! O de ovelha! O de unicórnio! A-a-a! 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 A-a-a!